No mês de maio, ele é dedicado à Santa Rita de Cássia e a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pelo maior santuário do mundo dedicado à santa, que fica localizado aqui no município de Cássia, no sul de Minas. Para isso, uma ampla programação religiosa foi programada no local. Até o dia 21 de maio, está sendo realizada a novena em louvor à Santa Rita. Já na próxima quarta-feira, 22 de maio, o santuário terá ampla programação para celebrar o Dia da Santa das Causas Impossíveis, com missas entre 6 da manhã e 7 horas da noite. Além disso, os fiéis poderão ver a recém-chegada relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia, que agora faz parte do santuário. Além das festividades para a santa, o santuário comemora também dois anos desde a sua inauguração. O reitor do santuário, padre Michel Pires, disse que o santuário deu certo e que no começo muitos temiam a construção. Abre aspas. Desde que inaugurou, não tem um dia sequer que não venha um visitante. Aos finais de semana, temos cerca de 5 a 6 mil fiéis circulando por aqui. Temos romarias também vindo de todo o Brasil. Fecha aspas, disse o padre.